Música Vamos conversar um pouco hoje sobre os suportes variados na pintura artística. Desde a antiguidade, os artistas usavam suportes variados no seu trabalho. Poderiam ser tabuados de madeira, mais tarde as telas, de outras maneiras, outros tipos de suporte, até papel. Mas o importante é dizer que desde esse tempo, o artista se preocupa em preparar o seu suporte de trabalho. Vamos ver como. Vou citar aqui como exemplo as telas de pintura. Normalmente as telas de pintura hoje são de tecido de algodão e as mais nobres de tecido de linha. Se bem que há ainda a possibilidade de usar o poliéster, que é um material também extremamente competente para isso. Normalmente o tecido utilizado na tela, como o algodão aqui, ele vem cru inicialmente e as indústrias de tela, então, vão, além de esticá-lo nos seus chassis, e previamente vão fazer um trabalho que se chama-se imprimação. A imprimação é um material extremamente importante no conjunto do trabalho do artista. Vamos citar aqui as tintas de melhores qualidades, os vernizes, os solventes, os pincéis, mas o suporte é muito importante porque ele vai carregar, através do tempo, o trabalho do artista. E há várias maneiras de se preservar o suporte com essa imprimação. E também, veja, essa é uma tela já com uma certa imprimação que não vamos explicar qual foi aqui. Vai permitir ao artista um deslizar de tinta muito mais uniforme, suave, controlado, mas da maneira que o artista mais possa tirar proveito de uma superfície uniformizada e preparada às vezes até por ele mesmo. Ou, então, com as telas adquiridas no comércio, mas com um acabamento que ele mesmo dê com esses elementos de imprimação. Aqui eu vou mostrar para você uma tela do comércio, mas essa é uma tela profissional. Vou lhes mostrar o verso inicialmente. Essa é uma tela de linho puro, profissional, esticada num chassi de madeira que vem com cunhas. Essa madeira foi preparada, foi controlada com fumigamento para se defender dos vectores. E esse tecido de linho, de primeira qualidade, vejam como ele é cru do lado de trás. E, na sua frente, ele está preparado com as substâncias que nós vamos nos referir agora, de maneira que o artista pode trabalhar com diversas técnicas nesse suporte, preparado para essa finalidade, quer com tinta acrílica ou tinta óleo. A finalidade da imprimação, fora a proteção deste tecido cru que era e se tornou agora um tecido com um interface muito idôneo, é que, primeiro, ele reflete todo o branco do espectro, o que é a somatória de toda a luz visível, o que dá uma ênfase a toda a pincelada que ele praticar aqui. Além disso, esse branco remete à luz através da cor que ele aplica, dando o rendimento que o artista procura, não é? O deslizamento do pincel, da brocha ou da espátula numa tela já preparada é muito agradável, muito uniforme. Para fazer esse tipo de imprimação, os requisitos são poucos, econômicos e idôneos. E podem ser utilizados a qualquer tempo. Mesmo que você tenha uma tela já imprimada e você quer reforçar, ou quer ter um outro tipo de superfície de imprimação mais áspera, mais lisa, você pode praticar sempre. Este material de imprimação e selagem anterior é a base de água, lixável e por isso com certo controle que você pode muito bem usar a sua experiência ou o seu gosto. O material básico para fazer a imprimação de tela se antecede com uma resina acrílica transparente, que é um medium transparente, que você acha perfeitamente nos negócios de material artístico, uma resina acrílica que você pode dissolver em água. Qual é a finalidade da selagem antes da imprimação? Na verdade, você vai aplicar uma camada no tecido cru para fechar essa textura crua, ou do algodão ou do linho. O que essa selagem vai fazer é uniformizar transparentemente essa urtidura, essa trama que a tecelagem provocou nesse substrato. Além disso, quando você dá uma camada só e pode misturá-lo com água, isso tem um rendimento muito grande, você fechou os poros de uma certa maneira delicada, em que a imprimação, que se trata de outra tinta acrílica, que nós vamos definir já já, não passe para o verso da tela e forme um filme extremamente delicado, mas eficiente. Se não vem seco, essa selagem estiver seca, isso leva meia hora, uma hora, mas eu sempre recomendo um espaço de tempo maior, principalmente no inverno, com o clima muito úmido, ou quando realmente há uma chuva, uma garoa lá fora, que a umidade local se concentra muito, deixa essa resina secar. Se você aplicou de manhã, você continua à tarde, e se for à tarde, no dia seguinte. Aí é que entra o material mais eficiente possível, que é a imprimação. A imprimação não deixa de ser uma tinta acrílica branca, com uma espessura maior e com algumas cargas, que lhe vão dar este tipo de uniformidade que você está vendo aqui na tela. Quantas mãos? Depende. Se você vai pintar a óleo, que precisa de uma proteção maior, você pode passar de três a quatro mãos, porque essa tinta acrílica tem dentes que seguram o óleo. Quando você vai pintar acrílico, até duas mãos ou três mãos é suficientemente correta a aplicação para essa mídia acrílica. Como é que você vai passar esse material? Tanto a seladora, que é um mídia acrílico comum, que você usa para estender a tinta acrílica, facilmente comprado, como este material que é chamado de gesso acrílico. Na antiguidade, o gesso era aquele gesso comum, carbonato de cálcio em pó, que também está contido aqui dentro, junto com branco de titânio. Só que as misturas foram sendo modificadas. Não existe mais a preparação obrigatória de cola de coelho, branco de chumbo e outras substâncias, algumas delas tóxicas. O acrílico é solúvel em água, aliás, disperso em água, e perfeitamente seguro para aplicação. Você pode diminuir um pouco, tanto da seladora quanto do gesso, com a própria água. Na imprimação final, você deve usar a água controladamente. Eu prevejo até uns 15% de água. Se você quiser também, você pode pôr uma quantidade dessa mesma seladora junto com o gesso, porque vai formar uma camada sem perder a viscosidade e com controle maior. Como este material é extremamente trabalhável, você pode transformar essa superfície que você criou em cima do tecido, mais absorvente, menos absorvente. Você pode colori-la, você pode misturá-la com qualquer tinta acrílica, com qualquer tonalidade, e você transforma esse gesso num fundo acrílico colorido. É óbvio que você pode pintar depois esse gesso com a cor, mas aqui você tem um controle diferente de graduação ou de efeitos que você quiser dar. Inclusive técnicas de antiguidade como o Verdatch, o Krizai e essas coisas todas. Não para por aí a vantagem da imprimação. A imprimação é obrigatória quase. Fora essa suavidade que você tem no trabalho da reologia da tinta em cima dessa superfície, você tem um material que não amarelece nunca, que pode ser restituível uma vez que o material de tecido sofreu algum dano. Você tem uma película com fio com a sua pintura que pode ser transposta para outro suporte, na verdade. Nos intervalos da aplicação, você pode lixar esse material para deixar com mais pega, com menos pega. Você pode misturar com outros materiais acrílicos, como um modelo em peixe para formar uma camada extremamente lisa. E daí para frente, você tem uma utilização universal. Se você quiser usar aglomerados, madeira, se você quiser pintar um painel na parede, sempre use uma imprimação acrílica, o famoso gesso acrílico. Ele tem essa facilidade de tornar a pintura muito mais idônea e com muito mais longevidade através do tempo.